. 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 O que é o Jocelyn? É? Tá vindo quanto aí? Vou chamar o Tói Olha o tamanho da lancha Uma vaca dessa tem que fazer a cada seis meses Essa aí toda vez que não é pasta É a mesma coisa É? Toda vez é a mesma coisa Laminite Trônico Não tem nada Não tem nada a ver Comer o silo aí no campo aí Deve um ano de seca Você vai pro confinamento Joga três, quatro meses no confinamento Você volta pro campo O resto da vida Mas não tratei Ele não tá Ó Começa do zero Vem pra seis, oito milímetros Então você faz levantar o casco Entendeu? Todo mundo Todo mundo tira por igual Tira uma... Tira uma... Tira um pouquinho mais Tira um pouquinho mais Tira um pouquinho mais Olha essa aqui não vou nem tirar não É de cima Só tira a ponta aqui ó E a de baixo tira quase dois centímetros Sapatão geladinho tá? Sapatão geladinho tá? Aqui não cabe nem na turquês mais ó Aí Tá vendo? Eu vou tirar mais ó E vou tirar mais ó É, ela é mini subclínico, a linha branca nem muito grossa tá. E aí, por aqui não tá o tamanho da outra já, ué, tá vendo? Tá vendo? Aí, ficou do mesmo tamanho do outro. E lixadeira, o gato sai pro campo aí, não manca nenhuma, né amiga? E aí, agora quem mexe com lixadeira tá tudo parece um robô.